Olha aí, acabo de receber aqui o resultado da última pesquisa que aponta aí o Fabio Gentil com 73% de intenções e votos aqui em Caxias. E olha só onde nós estamos, estamos exatamente na concentração, estamos exatamente aqui na concentração da última carreata e realmente o resultado das intenções de votos demonstrado exatamente aqui. Olha só quanta gente, muito acionamento realmente aqui na Coab, a Coab ficou pequena para esta grande carreata e essa é só a concentração, só a concentração, mas lá para cima tem muitos carros, muitos, dezenas, centenas. Já vai começar, já vai começar aqui a grande carreata, carreata de encerramento da campanha de Fabio Gentil. Olha aí, e a pesquisa Scutec aqui, a última pesquisa, olha só o que ela aponta aí. Fabio Gentil com 73%, né? Adelmo Soros, 18%, Lino Martins, 4%, AJ Alves, 1%, César Sabá, 1%, Constantino Castro, 1%, Luciano Aldrinho, 1% e também o professor Arnaldo, 1%. Última pesquisa Scutec aponta para Fabio Gentil com 73% de intenções de votos. Olha aí, já vai começar a carreata, carreata de encerramento da campanha de Fabio Gentil aqui em Caxias. São Paulo e effectos, e B Churches. Gonçalo são, bom,writeram e Caxias, arkadaşlaram e os números que a gente acabam com o inimigo Readiness Freedom, a na Rúbia, estamos deixando de nadir. Boa noite aqui, Garretys! Bom no jogo para Anderson, e aí, quem que espaçou em Caxias, por onde espaçou em Caxias? Fala! 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 Essa é apenas a concentração da grande carreata de Fábio Gentil.